Olá, meus caros consultores, Charles por aqui, e hoje nós vamos conversar sobre CRM e follow-up. O que é importante você entender sobre CRM? Primeiro, entender que vender serviços de consultoria é vender serviços complexos. Não é o mesmo que vender, por exemplo, um serviço de instalação do ar-condicionado ou de banho e tosa para quem tem cães e gatos. Não é como vender um serviço simples. A consultoria exige, muitas vezes, aquilo que nós chamamos de venda consultiva. É se atuando quando você vai ao cliente por indicação de um outro cliente que já experimentou os seus serviços e já te vendeu para aquele cliente a quem ele te indicou. Na maioria das vezes, você vai precisar prospectar, se debruçar sobre uma lista, uma lista de prospects, que aí essa lista você vai construir a partir ou das suas estratégias digitais, utilizando um anúncio com um formulário para capturar ali os nomes e e-mails daqueles clientes, talvez entregando uma isca digital, um formulário no Google Form, onde você entrega talvez um e-book e o cara deixa ali para ti o telefone, nome e e-mail, ou alguém que você já prospectou, que você já visitou, ou que você olhou no seu bairro, na sua área de atuação, na sua abrangência comercial, você fez um levantamento daquelas empresas que têm perfil para o seu processo, que têm perfil para o seu atendimento. O fato é que você precisa ter uma lista de prospects para poder apresentar o seu pitch, o seu pitch de negociação, o seu pitch de vendas, apresentar o seu processo, fazer uma visita, começar um diálogo, iniciar um diálogo com esse empresário para eventualmente fechar uma venda. É natural que, na venda de serviços de consultoria, você não feche no primeiro encontro. Talvez o cliente te receba ali, escute, mas ele peça para você voltar na empresa na próxima semana com mais informações, ou ele te peça para você apresentar uma proposta com outros detalhes que a conversa inicial não contemplou. Mas o fato é que o normal na venda de serviços de consultoria é que você precise ter mais de um encontro com o seu prospect. E por isso o CRM é importante. Já imaginou, por exemplo, você ter uma reunião agendada com um cliente e simplesmente esquecer dessa reunião? Provavelmente esse cliente você perdeu. Provavelmente esse cliente você perdeu pelo menos uma ótima oportunidade de avançar na negociação com esse cliente. Vai que ele não tem agenda mais próxima depois daquela data que você deixou passar. O CRM vai te ajudar exatamente a não esquecer, a lembrar de todos os compromissos, de todas as conversas. Você não pode ter em mente prospectar 3, 4 clientes, que ali você conseguiria guardar na memória até as conversas que teve com 3, 4 clientes. Mas para você ter uma recorrência dentro da sua consultoria, para você ter demanda real, para você ter mais controle sobre a demanda de serviços na sua consultoria, você precisa prospectar um número maior. O ideal é uma lista. Você faça uma lista de pelo menos 100 prospects. Periodicamente, você faz uma lista de 100 prospects e estabelece ali uma data de 90 dias para prospectar tudo aquilo, ou 60 dias, ou 30 dias, não sei. Depende muito do seu ritmo também. Mas o fato é que você tem que prospectar um número muito maior. Porque se você considerar uma lista de 100 prospects, se você fechar com 10%, são apenas 10 clientes. Então, não dá para ter em mente esse negócio de prospectar 1, 2, 3, 4 clientes e guardar tudo aqui na memória. O ideal é que você tenha uma lista maior, que você prospecte visitando, tendo uma agenda de visitas diariamente, para poder fechar esses contratos, para poder iniciar esses diálogos e eventualmente, claro, fechar ali uma venda. Então, como é que o CRM te ajuda nisso? Eu vou te mostrar aqui um modelo bem simples, que eu desenhei aqui, que você pode utilizar até em uma planilha de Excel. É claro que existem ferramentas muito poderosas de CRM, que você pode contratar aí no mercado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de CRMs que eu conheço, alguns que eu já usei. Atualmente, eu estou usando o Lead Lovers, porque o Lead Lovers, além do CRM, além do Pipeline, ele tem outros recursos que eu utilizo para o meu marketing. Ele é um disparador de e-mails marketing, tem funil de vendas, uma série de coisas que a gente ainda vai tratar aqui. Mas eu estou usando como CRM, aliás, o CRM que eu estou utilizando hoje é do Lead Lovers. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui algumas indicações aí de CRMs que eu já utilizei, que eu conheço, e outros que você pode pesquisar aí e ver. Mas se você acha que não é o momento ainda para contratar uma ferramenta dessa, você pode fazer da maneira mais simples possível. Você pode fazer num quadro desse daqui, ou você pode fazer numa planilha de Excel. O importante é que você tenha os nomes de todos os prospects e você anote ali cada etapa do processo de vendas. Quando você define o seu processo de vendas, você vai aplicar no mercado e isso vai gerar acontecimentos. Vai gerar ali encontros, vai gerar ali demandas extras até a contratação, a efetiva contratação. E você precisa anotar tudo isso para ter repertório na hora que for conversar com o seu prospect, com aquele cara que você está negociando ali para vender os seus serviços. Então, elementos essenciais para você ter num CRM. O nome do prospect, digamos aqui o cliente A, o cliente B, o cliente C. E aí você tem um primeiro contato, você fez a visita aqui a esse cliente e o cliente te pediu alguma coisa e você vai colocar aqui exatamente o que foi que aconteceu no seu primeiro encontro. Agora, o follow-up é aquilo que você vai dizer aqui com o cliente, aquilo que você vai, no encerramento desse encontro com esse cliente, você vai dizer para ele, você vai gerar alguma situação que te permita ir para o segundo encontro, para o segundo contato com ele. Vai que o cliente diz assim para você, olha, não é o momento ainda, essa semana está meio complicado aqui para mim, esse mês está muito difícil, eu estou fazendo uns investimentos, eu não estou no momento ainda para fazer essa consultoria. E aí você pode dizer para ele, tá, tudo bem, eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas eu posso voltar aqui só para te fazer uma visita sem compromisso daqui a um mês? Quando você diz isso, o cliente, se ele está ali querendo, se ele está querendo ali realmente algum contato com você, se ele está sendo genuíno, se ele está sendo honesto na conversa, ele vai dizer sim. E se ele estiver querendo se livrar de você, ele também vai dizer sim. É muito difícil que o cliente diga assim, não, não volte aqui não, não venha mais aqui na minha empresa. É muito difícil que ele diga isso. E aí quando ele confirma que você pode voltar no outro mês, você já anota isso aqui, e no outro mês, quando você for visitar o cliente, você já tem aqui um espaço para você colocar tudo que foi conversado com ele. Então, muitas vezes o cliente, ele não está maduro mesmo para a consultoria. No primeiro encontro, ele fica ali meio reticente, às vezes o cliente está apressado, nem quer ouvir direito. Mas no segundo encontro, pode ser que naquele íntere, naquele período de 30 dias ou de duas semanas, não sei, mas naquele período, pode ser que tenha acontecido dentro da empresa dele alguma coisa, algum fato que remeteu ele à conversa que você teve antes. Aí ele já vai considerar te ouvir novamente. Pode ser que ele te ligue antes da data que você se comprometeu. Eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu comigo. O cliente dizer, olha, volta aqui e tal, tudo bem. O cliente é produtor de picolés e sorvetes, indústria de picolés e sorvetes. Não vou dizer a marca aqui, mas enfim. O fato é que ele praticamente me descartou no primeiro encontro, mas eu conversei sobre coisas que eram tão pertinentes ao negócio dele que duas semanas depois, três acontecimentos ali dentro da empresa fizeram ele lembrar da nossa conversa. Fizeram ele lembrar daquilo que eu trouxe para ele no primeiro encontro. E aí ele abreviou, ligou para mim, Charles, vem aqui porque aconteceu aqui um episódio, foi exatamente aquilo que a gente conversou e eu quero conversar com você. Então, um CRM te ajuda nisso, para você registrar todos os acontecimentos no seu processo de vendas e você ter maior controle daquela lista de clientes, de prospects que você está ali buscando fechar contratos. Então, digamos que você avançou aqui para o segundo encontro, o cliente ficou ali ainda indeciso, você pode ter mais outras colunas, eu botei duas aqui apenas como exemplo, mas você pode ter várias colunas aí para botar como... Depende muito também do seu processo de vendas. Mas se o seu processo chega para fazer uma visita e apresentar logo a proposta, você só vai para o segundo encontro para definir se fecha ou não. Mas se o seu processo é mais longo, você vai precisar de mais colunas aqui para talvez quatro ou cinco encontros até chegar nesse momento aqui da negociação. Até a hora que o cliente vai considerar te contratar para te dizer sim ou não. E aí, nesse momento que entrou no processo de negociação, aqui também pode levar mais alguns dias. Se você já está negociando com o cliente, pode levar mais de um dia. O fato é que o resultado dessa etapa inevitavelmente vai ser ou o fechamento ou a recusa. E aí, o que acontece? Se o cliente fechar, você já tira esse prospect, na verdade, se o prospect fechar com você, você já tira ele e coloca em uma outra planilha, em um outro ambiente, porque ali agora ele mudou de status. Ele agora é teu cliente, ele não é mais prospect. Então, ele tem que sair daqui do teu CRM. Ele tem que ir para um outro CRM, para uma outra planilha de gestão, mas aí já é a gestão do cliente, não é a gestão do prospect. Aqui nós estamos falando do status da venda. É o status da tua venda. Onde é que está a tua venda aqui? Em que etapa a venda está ocorrendo? Aí, quando o cara fecha, você vai para um outro CRM, onde você vai ter outras situações para administrar com aquele cara que agora é teu cliente, ele não é mais prospect. E se houve a recusa, a mesma coisa. Você vai levar esse cara para um outro CRM, para uma outra planilha, que você vai deixar ali de reserva para, no momento certo, quem sabe, resgatar toda essa lista de prospects que recusaram aí. Eu te garanto que, na maioria das vezes, você vai ter um número percentualmente maior de recusas do que de fechamentos. Seria muito bom se a gente tivesse aí um percentual de 90% de fechamentos em todas as prospecções que faz. Mas eu te garanto que isso aí é muito equilibrado. Pode passar de 50% quando você já tem uma proposta muito bem feita para um público muito específico, que você chega com a solução para um problema que está tirando mesmo o sono daquele empresário. Você vai passar de 50%, pode passar de 60% de efetividade nas suas prospecções. Mas o mais normal, especialmente para quem está iniciando, é que você tenha aí recusas maiores do que fechamentos. Uma taxa de efetividade de 30%, eu considero boa para quem está iniciando na consultoria. Mas o fato é que você precisa ter um CRM, ter argumentos para construir follow-ups. sempre que o cliente encerra uma conversa com você e que ali não ficou decidido o fechamento ainda, cria uma situação para você voltar lá. Pergunta se você não pode voltar para tomar um café, ou talvez no outro mês levar lá os ingressos para um evento que você vai fazer, e aí você vai dar uma cortesia para ele. Olha, eu estou com um evento que vai acontecer, uma palestra gratuita que vai acontecer, mas os lugares são reservados. Posso vir aqui antes e trazer para você duas cortesias? O follow-up é isso, é você criar um acontecimento, criar um fato que te permita voltar naquele cliente, até o momento do fechamento ou da recusa. Tudo que acontece daqui para trás está mais ou menos sobre o seu controle. Tudo depende da sua habilidade em criar follow-ups para se manter em contato com esse prospect. Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.